Legendas por TIAGO ANDERSON Gente, pra quem não sabe, ela é minha prima, tá? Qual o seu nome? Jasmine Vem, 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 filha Vamos lá, meu milho Porra, você tá aí? Mentira Eu sei vários de quem Bora, 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 bora Vamos lá, bora, bora, bora Vamos lá, pula-pula, né, gente, pequeno Gente, agora a gente vai no pula-pula Tira, na playa, na playa, na playa Tá ficando chato Tá ficando chato Tá ficando chato Pessoa, sai viva Ah, errou! Ah, pau, fica melhor lá. Ah! Se não me engano, agora vai me deixar sol Se não me engano, agora vai me deixar sol Muito maneiro! Ai, eu adoro a mão! Obrigada! 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 Olha! Coloque aí nos comentários O meu... Ou o meu... Gente, já está saindo! Vamos começar logo! Gente, eu já tenho um minutinho! Tenho cinco! Gente! Gente! Vai ser esse mesmo! Sabe como... Vai ser esse mesmo! Você vai raqueando pra lá! Fica! 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 Cadê o ar? Arran agora! Sem nada! Vista! Vista! Fica! Gioca! Fora... Fica! Obrigado! Cone, come, cone, cone... Cone, cone Um campeão 6 3 4 4 5 5 2 5 são Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau.